Mãozinha pra cima minha família, mãozinha pra cima todo mundo Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima E mata ele, e mata ele, mata ele, e mata ele Freestyle em 3, 2, 1 Demorou, eu tava até enferrujado Mas calma na moral, cê sabe que eu tô preparado Aê, na moral que eu vou matar esse arrombado Esse daqui é o solo que morre no solo sagrado Aí cê entendeu menor, aqui é só sujeira Mas calma que cê fala, mas cê só fala besteira A cara é de brabão, na moral, cê rende Mas daqui cê sabe que cê sai peidando Solo que mora em solo sagrado, esse é o papo do canalha E esse é o gafou, o kit flow, não tem nada Cê tá ligado mano, esse é o papo reto Te mato na navalha, tá enferrujado Eu te mato de teto no seu vacilão Agora eu vou fazer a campanha de vacilas, de vacinação Cê tá ligado, esse é o recado Mas pra vacilação arrombada, eu tô vacinado Cala a boca na moral, porque eu te bato na vertente Na campanha de vacilo, esse cara é presidente Esse daqui é o cara que nunca aqui foi sagaz O gafou que não tem flow, essa rima é nova, cinco anos atrás Cala a boca, agora eu falo nessa Você não se complica, porque sabe que nós te atravessa Você que é presidente, é o primeiro da fila Porque você cumpre as coisas, mas no fim é só promessa Na moral, não é promessa, esse cara tá na carência Mas calma que eu vou te demonstrar uma paciência Na moral, não sou presidente Porque o pai veio aqui, mano, é pra ser resistência Cala a boca, não é paciência, isso é baralho Agora eu falo nessa fita, você é sem argumento Por isso que não tem tempo Se é baralho, agora você perdeu três tempo Primeiro round foi pra conta Vocês ouviram, vocês se viram Barulho para gafou Barulho para solo Gafou Solo E aí, rapaziada E aí, quebra nóis, né E aí, rapaziada Mais um Barulho para gafou Votou pra um, já tá ligado, não volta pro outro Barulho pro solo Uou 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 Nossa Uou 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 Mãozinho, aplauda aí, caralho Ta-de lá, repito Ta-de lá, repito Bota a mão pro alto Porque esse dú���ro é de doido Ta-de lá, repito Ta-de lá, repito Bota a mão pro alto Porque esse dú���ro é de doido Uou 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 Bota aí, caralho E aí cê é o caralho Por isso na moral que eu te bato aliado Mas calma na moral que cê vai ficar aqui de lado Falou de baralho? Na moral aqui sem trote Aqui comigo parceiro cê não conta com a sorte Aí cê entendeu? Na moral cê é um calanga Não ganha nem se cê tirar um zap da manga Cala a boca, na rima é desdeixo Você falou de flecha, você perde porque tá sem fecho Você cala a boca, agora você sabe que nessa rima A sua boca eu mesmo chego e fecho Não fecha mano porque tá fora de eixo O Gaflo vai ser campeão, esse que é o desfecho Aí cê entendeu? Na moral, essa é a resposta Fecha a sua boca, só que quando abre fala bosta Ah não, agora leva mal Gaflo campeão, era o script, vida real Eu ganhando de você, te amassando em 2x0 Sabe que nessa fita agora você desespera Com o desespero mano, eu vou fazer cê entender Esse cara me ganhando é uma live em NPC Aí cê entendeu? Na moral causa suicídio Depois que eu te maçar, vai lá assistir até esse vídeo Obrigado pela rima Aí tá na mão de vocês, vocês ouviram pela ordem Barulho para solo Barulho para Gaflo Barulho para o terceiro round Solo começa Terceiro e decisivo, um round, DJ Aperta o play, sorte nóis Cadê a mãozinha pro alto, todo mundo? E mata ele, mata ele, mata ele E mata ele, e mata ele, mata, mata ele Aê, 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 nem precisar de grito Na rima contagia NPC Obrigado pela rima, mas agora cê apanha Cê é o clima, sabe que nós te bate A bela rima e você vai apanhar, isso faz parte Na moral, pode falar, primeiro cara que agradece Depois de apanhar, mas calma na moral Por isso que cê cai na queda Eu faço uma rima e ganho umas moedas Aê, cala a boca, ganho umas moedas Mas você mandar uma rima boa é difícil Igual tirar leite de pedra Pra você entender, parceiro, cê é canalha Agora toma café que vai aqui na sua cara Café que cê tá, cê nunca quis, cê vai me vencer Mas calma que eu faço, mano, aqui o R.A.P. Cê já tá ligado na moral, Gaflo aqui te avisa Não é moeda, mano, cê sabe que nós precisamos Só que no rap eu tô preciso Não tô à toa quando eu rimo Obrigado, rima boa Pra você entender, vagabundo, isso faz parte Café, acordado até mais tarde Acordado até mais tarde, logo fazendo um som Mas calma nesse mic, cê já sabe, eu mostro o dom Por isso que eu tô te batendo aqui nessa resposta Esse cara é um bosta Aê, cala a boca, aqui cê só se atrapalhava Se não fosse o TikTok, esses pela nem rimava Pra você entender agora, abaixa o seu astral Já te atropelei, agora é tchau, tô na final Cala a boca, nem rimava, não faz parte do meu clube Quando cê nem rimava, eu já tava no YouTube Vai lá assistir a batalha, dei de 2014 Por isso eu sou de verdade, cê é falso, só faz pose Fechou! Tá na mão de vocês Vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rimas Barulho para solo! Barulho para Gaflo! Barulho para Gaflo!